E já está nas bancas o livro póstumo Rotas da Cabo-Verdianidade, de Dulce Almada Duarte. A apresentação teve lugar em Lisboa e esteve a cargo da linguista Adelaide Monteiro, que considera a obra importante para todos os cabo-verdianos. Quatro anos depois do falecimento da linguista e nacionalista Dulce Almada Duarte, chega às bancas a sua obra póstuma Rotas da Cabo-Verdianidade. O livro, em nove capítulos, abrange os primórdios da construção identitária do cabo-verdiano. Temas como o povoamento, a construção da sociedade, a fome de 40, a dinâmica migratória e aspectos telúricos da cultura cabo-verdiana foram analisados pela autora. Ao longo deste livro, nós temos uma abordagem geral daquilo que, do processo da construção da identidade cabo-verdiana, ela elenca, portanto, as várias fases de cabo-verde, desde o povoamento, a época do declínio da cidade velha, o convívio entre os vários povos que se cruzaram. Ela relata esse convívio anua e crua, como é que esse convívio foi. Portanto, ela fala da cultura, da identidade da literatura, mas não com um produto construído, mas a construção desse produto. Adelaide Monteiro, que apresentou a obra, aponta que Rotas da Cabo-Verdianidade é um livro importante para todos os cabo-verdianos, já que permite conhecer de forma abrangente o património do país. É bom para os jovens, para a nova geração e é bom para quem quer saber sobre, afinal, quais são essas marcas da identidade do povo cabo-verdiano, o que é que é esse património cultural cabo-verdiano, sabendo que a definição do património não é aquilo que nós achamos que é, que nós gostamos, mas a definição do património é aquilo que é passado de geração em geração. E como mulher da cultura, ela disseca isso. Este livro é dado à estampa pela editora Rosa Porcelana e faz parte de um projeto levado a cabo pela editora para celebrar o centenário de Amílcar Cabral. O lançamento teve lugar no Grêmio Literário de Lisboa.